Oi, tudo bem? Como vão vocês? Hoje eu vou mostrar pra você como que estou fazendo essa cesta. A gente tá usando papelão e a gente já fez a base dela. Depois cobrimos com o jeans. Um jeans velho, nós cobrimos com esse jeans, repicamos aqui, ó, pra dobrar, porque aqui é redondo, então precisa repicar assim. E colocamos, ó, três camadas. São três camadas aqui pra ele ficar firme na hora que a gente passar a corda. E agora nós vamos passar a corda em volta dele e ele vai ficar super firminho, porque a cordinha não dá pra fazer simplesmente colando uma na outra, porque ela precisa de firmeza aqui, ó, porque ela vai colocar coisas mais pesadas. Então eu tô fazendo essa cesta pra gente guardar as coisas do ateliê, pra ficar uma coisinha, pra ficar uma cestinha fofa, um estilo bonito, que é o estilo do sisal, né? Da corda, do sisal, então é que puxar pra aquele estilo mais bobo. Pra usar a base, eu fiz três contornos com uma forma. Eu usei essa forma de pizza. Achei muito mais fácil, né? E eu tive que fazer três camadas, porque esse papelão é bem fino. Ele foi usado pra cobrir o chão na hora da pintura da casa da minha irmã. E ela trouxe um rolo, metade do rolo, que sobrou do apartamento dela. E eu tô usando aí. É preciso fazer três pra ficar bem firme. Colamos uma na outra, né? A gente passa a cola, uma na outra, pra ficar bem firminha. É um trabalho bem agradável. Principalmente porque a gente já tinha os materiais, né? Quando você tem material pra reciclar, fica mais fácil. A gente tinha corda. Eu tinha comprado corda de sisal pra fazer o trabalho de decoração lá da outra casa, da casa da minha amiga. Aí sobrou um monte de corda. Aí falei, vamos lá. Fomos no Todimo procurar o piso da casa do meu irmão, que tá reformando. E nós vimos lá, a Letícia ficou apaixonada. E lá, aquele trabalho de costura que eu vou fazer ainda aqui. Mas o cordão e a corda de lá é diferente, não é de sisal. É de algodão. Aí eu falei, não, mas vamos fazer de sisal primeiro, depois a gente vai fazer o de algodão. A arte burro, ela é neutralizante de maus fluidos, né? Então a gente gosta mais da... Algodão também, claro, né? É muito bom. Aí eu tô cortando a base. Eu cortei três tamanhos. Eu... Pra fazer o tamanho, nós escolhemos nós... Primeiro olhamos a circunferência lá, quanto que era. Aí eu medi mais ou menos no papelão e cortei, tá? Como a gente não tinha tecido de algodão claro, uma das cores também da arte burro é o azul. Azul marinho. E que a gente tem no jeans, né? Aí são duas pernas... É uma perna de jeans que eu cortei no meio. E costurei de volta pra dar o tamanho da circunferência. Então, essa parte aí, piquei. Como eu fiz... Eu coloquei de volta ali, né? Depois e colei essa parte, tá? Mas o vídeo não apareceu. Ficou escuro, porque já tava escurecendo. Aí eu falei, não, eu vou falar o que eu fiz, né? E a Letícia também explica bem. Fácil, gostoso de fazer. Eu sugiro que vocês façam. É muito agradável. Fácil, gostoso de fazer. 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 canal e ative o sininho. Tchau, até a próxima.